Bom, vamos falar sobre o fluxo de caixa livre. Bom, o fluxo de caixa livre você já sabe que é o caixa que a empresa produz para renumerar o que? Para poder pagar a dívida que ela obtém através do banco, os empréstimos ou aumentar o valor da empresa. E isso é bom para quem? Para o acionista, de certa maneira a renumeração do acionista. Bom, o fluxo de caixa livre você sabe que é isso. Bom, você sabendo que o cálculo do fluxo de caixa livre é feito pelo lucro operacional ajustado? Mais depreciação, menos variação da necessidade de capital de giro, menos variação do imobilizado bruto. Bom, você obteve um fluxo de caixa livre. E aí, o que os analistas fazem? Os analistas projetam as contas do balanço da demonstração de resultado para obter cada um destes. simples, né? Fácil de entender. Bom, mas e aí? O que ocorre? Para ele encontrar o lucro operacional ajustado, ele projeta o que primeiramente? Projeta a receita. Da receita ele tira a variação com relação a porcentagem relacionada aos custos do produto. E assim ele faz uma projeção. Bom, futuro a Deus pertence. E não dá para se projetar tudo quanto é a empresa brasileira. Para te falar a verdade, é muito difícil isso. Por quê? Bom, quem geralmente faz uma projeção e acerta, aliás, ganha bilhão com isso, foi o Warren Buffett, Charlie Mugger, se eu não me engano também o Alton Choloss, mas ele puxa mais para o Grahaniano, ou seja, para Graha. Também tem o do fundo Sequoia e se eu não me engano, ah, não faltou o nome. Eu comprei os livros deles e estou lendo, não estou me lembrando agora o nome deles não, desses gestores de fundos iluminados por valor. Bom, eles descobriram que não são todas as empresas que podem fazer uma projeção aceitável. Por quê? Porque geralmente essas que podem, são raras, geralmente são as que eles investem, têm certas características que podem ser previstas com certa, vamos dizer, certeza, né? Certa certeza é ótima, né? Mas é isso. Dá para, com certa maneira, ver uma previsibilidade, que ela aumenta o preço com a inflação, a despesa com o custo fixo dela é baixo, ela tem um monte de obra um pouco especializado. São características de monopólios ou de pedágio, né? Ou seja, você tem que atravessar a ponte ou você atravessa a Tuluí a nada ou você paga o pedágio e passa por cima da rodovia. Então, é isso. Bom, a projeção dos fluxos de caixa livre de uma empresa não são feitas através de porcentagem, mas são feitas através de cada conta do balanço, tanto da demonstração de resultado quanto do balanço. Primeiro se projeta a receita para depois se obter os dados. A depreciação é uma média que eles usam histórica. A avaliação de necessidade de capital de giro, você pode ver que é projeção do ativo circulante operacional e do passivo circulante operacional, inclusive do imobilizado também, que é o gasto do investimento que a empresa tem em médio. Então, minha dica é, fique esperto, se pergunte tudo o que dizer com esse vídeo, talvez eu queira que eu, você, a gente fique um pouquinho mais esperto. Muito obrigado.